Inaugurado o novo trecho do metrô de Salvador, Estação Pirajá vai receber cerca de 6.500 passageiros por hora. Veja também mais de 7.500 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje pelo país. 30 mil pessoas são atendidas e mais balança comercial registra resultado positivo de quase 17 bilhões de dólares em 2015 e ainda nesta edição. Mais água para o semiárido, inaugurada hoje a segunda estação de bombeamento do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi entregue hoje um novo trecho do metrô de Salvador, que quando ficar todo pronto vai ter 23 estações e 41 quilômetros. Um investimento de 3 bilhões e 600 milhões de reais por meio de parceria público-privada e do programa de aceleração do crescimento. Na inauguração, a presidenta Dilma Rousseff disse que o governo vai continuar investindo no que faz diferença na vida das pessoas. A estação Pirajá faz parte da linha 1 do metrô. Tem acessibilidade completa, um piso tátil, essas marcas no chão, elevador e catraca, além de bicicletário e sistema de monitoramento por câmeras. Tem integração com esse terminal de ônibus e os passageiros contam que a novidade vai facilitar o dia a dia. Principalmente as pessoas que trabalham, as pessoas que acordam cedo para trabalhar, vai facilitar bastante, né? Aí vai ser bom para todo mundo, né? Você chega rapidinho, né? Não demora para... não tem trânsito, garrafamento. No instante você está pegando o seu trabalho rapidinho, né? A estação Pirajá fica em operação assistida, sem cobrança de tarifa e com horário reduzido de funcionamento até abril de 2016. O projeto total do metrô baiano prevê 41 quilômetros e 23 estações. As obras devem ficar prontas em 2017. São duas linhas. A linha 1 tem 18 quilômetros de extensão e 10 estações, da Lapa até Águas Claras Cajazeiras. Oito já foram concluídas e estão em operação. Já a linha 2 vai ligar a capital baiana até a cidade de Lauro de Freitas, passando por pontos importantes, como rodoviária e aeroporto, por exemplo. Segundo a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema de transporte, 21% das obras estão concluídas. Vão ser 13 estações ao longo de 23 quilômetros de extensão. Tem seis trens em operação e 34 novos já foram encomendados. Ainda tem dez terminais de ônibus integrados ao longo do percurso. Quando totalmente concluído, o metrô da Bahia vai transportar 500 mil pessoas por dia. Tem horas que às vezes a gente para e não acredita ainda, ainda não caiu a ficha de que estão vivendo uma nova era, né? Com a questão da mobilidade. Hoje a gente pode dizer assim, eu estou vivendo numa cidade que está caminhando para uma cidade de primeiro mundo. O metrô foi concedido à iniciativa privada em 2013. O grupo CCR Metrô Bahia deve operar o sistema até 2043. As obras geram cerca de 6 mil empregos diretos e quase 15 mil indiretos. O que nós estamos fazendo em Salvador, e que garantiu transformar em realidade a tão esperada linha 1 do metrô, porque nós trabalhamos, porque nós nos esforçamos, porque o governo federal e o governo do Estado tiveram um interesse único, que era o bem do povo de Salvador e da Bahia, nós temos de aplicar para o Brasil. É essa, é essa a chave da questão. Trabalhar juntos e, tendo claro com o interesse do país, todos nós agirmos para melhorar, para garantir a democracia, para gerar crescimento, para gerar emprego, para gerar renda. E em Salvador, a presidenta Adma Rousseff voltou a afirmar que não existem razões legais para abrir um processo de impedimento contra ela. Impeachment em si não é golpe, porque está previsto na nossa Constituição. Ele vira golpe quando não há, não há nenhum fundamento legal para qualquer projeto de impeachment. E por que que não há fundamento legal? Não há fundamento legal? Porque eu tenho uma vida, eu tenho uma vida ilibada. Meu passado, meu presente, não há nenhuma, nenhuma acusação fundada contra mim. De outro lado, de outro lado, a Constituição é clara, se faz impeachment quando há crime de responsabilidade. Não há contra mim nenhum crime de responsabilidade. Eu sequer fui julgada. E hoje o senador Asir Gurgaz apresentou à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Senado relatório pela aprovação com ressalvas das contas de 2014 do governo federal. Gurgaz é o relator do processo na comissão. O Tribunal de Contas da União tinha apresentado relatório pela rejeição das contas. O TCU questionou os repasses entre o Tesouro Nacional e bancos públicos para o pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família. Para o senador, rejeitar as contas do governo federal por causa desses repasses poderia trazer problemas para a gestão do atual e de futuros governos, inclusive estaduais. Asir Gurgaz afirmou que baseou o relatório em pareceres técnicos do Senado, da Câmara, de bancos públicos e da Advocacia Geral da União. E em Camassari, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. As mais de 7.500 unidades habitacionais vão atender cerca de 30 mil pessoas em seis cidades e no Distrito Federal. Elvanda morou de aluguel até quando pôde. Quando o dinheiro ficou curto, mudou para a casa de amigos. Hoje, ao realizar o sonho da casa própria, diz que vai ter um Natal inesquecível. É maravilhoso. No dia que eu assinei o meu documento, eu chorei, eu pulei e gritei. Teve gente que parou e oiou para mim perguntando, por que você está gritando desse jeito? Eu disse, que é aqui, ó. A minha vitória está aqui. Mais de 1.100 famílias de Camassari, cidade a cerca de 40 quilômetros de Salvador, ganharam mais um motivo para celebrar o fim do ano. Eles foram contemplados com moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Vamos conhecer agora uma das moradias entregues nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff. Os apartamentos têm mais de 43 metros quadrados e são exatamente como esse daqui, com sala, dois quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Em todo o apartamento, o piso é de cerâmica e aqui na cozinha, o revestimento das paredes é feito com azulejos. Os primeiros passos na casa nova vêm acompanhado de muita emoção. É vida nova no lar da família Rosário. Tudo ótimo. Tudo, tudo. Tudo do que eu pensava, pensando que era um sonho, mas na verdade é realidade. Do lado de fora da casa, o conjunto habitacional tem infraestrutura completa com rede de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e ruas pavimentadas. Aqui, as calçadas são adaptadas para cadeirantes e tem sinalização para facilitar o caminho de quem tem deficiência visual. Também não vai faltar espaço para a prática de exercícios físicos, para as brincadeiras das crianças e para as reuniões da comunidade. Desde que foi criado há cinco anos, o Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho da casa própria para mais de 9 milhões e 600 mil pessoas com a entrega de 2 milhões e 400 mil moradias em todo o país. Não deixem de se cadastrar, porque nós vamos continuar construindo moradias para o povo desse país. assim como nós conquistamos a casa própria, nós vamos construir e conquistar dias melhores no nosso país. É verdade que a gente está passando por dificuldades, mas é verdade também que mesmo passando por dificuldades, nós não paramos não, nós continuamos construindo casas, nós continuamos pagando Bolsa Família. Eu posso garantir a vocês, o país não vai parar, nós vamos continuar criando emprego, assegurando renda e vamos lutar todos os dias para vencer essa crise. E de Camassari, por videoconferência, a presidenta Dilma também entregou unidades habitacionais nos municípios baianos de Juazeiro e Simões Filho, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ponta Grossa, no Paraná, e Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. Balança Comercial registra saldo positivo de quase 17 bilhões de dólares em 2015. Entre os produtos mais exportados estão o minério de ferro, o petróleo e a soja. Com o real valendo menos em relação ao dólar, os produtos brasileiros ficaram mais baratos e facilitaram a vida dos exportadores. De janeiro até a terceira semana de dezembro, as vendas para o exterior superaram as compras em mais de 16 bilhões e meio de dólares. O saldo positivo na balança comercial em relação ao mesmo período do ano passado é de quase 40%. Isso foi fruto fundamentalmente do realinhamento do câmbio, de uma retração acentuada das importações, mas eu gostaria de deixar aqui claro alguns aspectos, vamos dizer, que nos permitem fazer uma leitura mais adequada do desempenho da balança comercial. O primeiro deles é que houve um aumento no volume físico exportado. O Brasil tem um aumento no chamado quântum de exportação de 9% no acumulado até novembro. Isso nos coloca numa posição melhor até do que a média mundial. A média mundial de aumento nos volumes de exportação é de 3%. A virada na balança comercial ocorreu mesmo com a queda no preço das commodities no mercado internacional. Matérias-primas básicas como minério de ferro tiveram desvalorização de quase 50% e a soja de cerca de 24%. Em compensação, produtos industrializados como veículos, peças e aviões tiveram boa aceitação no exterior. Os principais destinos das vendas nacionais em 2015 foram China Estados Unidos Argentina Holanda e Alemanha. O resultado positivo na balança comercial neste ano também se deve ao trabalho diplomático feito pelo governo brasileiro. Acordos comerciais foram renovados ou firmados com países como, por exemplo, o México e a Colômbia. Além disso, normas e padrões para a produção e certificação de produtos estão sendo harmonizadas com os Estados Unidos. As normas técnicas se constituem hoje numa barreira ao comércio maior do que as tarifas. E aí, nós fizemos pela primeira vez um acordo quadro de convergência regulatória e de harmonização de normas com os Estados Unidos. Esse acordo foi assinado em junho, está em plena execução e para dar exemplos concretos do que é que isso significa, o setor cerâmico brasileiro não estava tendo maior acesso ao mercado americano exatamente por conta de que o padrão de normas era diferente. Então, com a BNT, com o Inmetro e com o órgão equivalente nos Estados Unidos, nós fizemos um processo de harmonização que vai permitir que o Brasil amplie as exportações do setor cerâmico a curtíssimo prazo. E o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, também anunciou para o ano que vem o programa Brasil Mais Produtivo. A meta é aumentar a produtividade industrial e atender até 3 mil pequenas e médias empresas de setores como vestuário, calçados, alimentos e bebidas. Nós entendemos que há um espaço para atuar diretamente nas empresas em melhoria de processos, redefinição de processos, capacitação com resultados que podem ser perfeitamente mensuráveis. Então, usando uma metodologia que já está disponível, nós vamos fazer um programa que alcançará 3 mil empresas no primeiro momento. Empresas que são escolhidas por critérios, evidentemente, dependendo da tipologia, das características, empresas que estão em arranjos produtivos locais, com foco, sobretudo, em empresas pequenas e médias, em alguns setores que eu destacaria como, por exemplo, o setor de vestuário, o setor moveleiro, o setor metal mecânico e alimentos e bebidas. Valdir Simão assumiu hoje o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Na cerimônia de transmissão de cargo, o ministro afirmou que vai trabalhar para a retomada do crescimento do país. É muito importante fazer as coisas, demonstrar que temos a capacidade de transformar essa realidade e, certamente, vamos conseguir reverter esse quadro e transmitir mais segurança e atrair novamente investidores e retomar o crescimento. O novo ministro do Planejamento disse ainda que é preciso discutir alternativas para garantir a sustentabilidade da Previdência Social. Nós temos hoje uma mudança significativa na nossa pirâmide demográfica, muito em função da redução da taxa de natalidade, mas também pelo aumento da expectativa de vida das pessoas. Portanto, é uma boa notícia essa. E nós temos que adaptar o sistema para que ele tenha sustentabilidade, que ele se equilibre atuarialmente para garantir o benefício para as futuras gerações. Portanto, o retardamento para a aposentadoria pode se dar por estabelecimento de limites de idade ou por uma conjunção entre idade e tempo de contribuição. Isso tem que ser rapidamente discutido, debatido e buscarmos uma fórmula que atenda a nossa expectativa de médio e longo prazo e que possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro Valdir Simão também falou da necessidade de aprovação da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira pelo Congresso Nacional. A proposta é que a contribuição tenha prazo de quatro anos com uma alíquota de 0,2% sobre movimentações financeiras. A arrecadação iria exclusivamente para o sistema de previdência social para pagar, por exemplo, as aposentadorias. A presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com ministros na semana que vem para traçar as estratégias do governo para 2016. A informação foi dada hoje pelo ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, conversou com jornalistas nesta terça-feira para fazer um balanço do ano. Para ele, com as mudanças na equipe econômica, o governo começará 2016 com uma estrutura de trabalho afinada. Agora a chegada do Nelson e do Valdir, eu diria que é uma equipe mais harmoniosa. Vai continuar tendo evidentemente contraponto, porque o contraponto não é interno. O contraponto é da rua. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, adiantou ainda que na próxima semana a presidenta Dilma Rousseff vai se reunir com ministros para traçar as estratégias para o próximo ano. Eu creio que a presidenta, logo depois do Natal, já no dia 28, ela está trabalhando 28, 29 e 30, eu creio que ela vai fazer reunião da equipe econômica com os ministros aqui da Casa e deve estar maturando propostas estruturantes importantes que serão apresentadas ao Congresso Nacional. Uma delas, já se falou, é a reforma da Previdência, outra é desburocratização do nosso sistema tributário, as questões da livre negociação entre empresários e trabalhadores. O ministro disse também que o governo vai se concentrar para aprovar no Congresso a medida provisória da leniência publicada no dia 18 de dezembro. Ela permite ao Ministério Público firmar acordos com empresas privadas acusadas de corrupção e dar a elas o direito de continuar participando de contratos com a administração pública caso cumpram penalidades e demais condições legais. A medida já está valendo, mas para virar lei ainda precisa ser votada no Congresso. Quem vai prestar vestibular ou está cursando uma faculdade pode saber como a instituição foi avaliada pelo Ministério da Educação. Foi divulgado hoje no Diário Oficial o Índice Geral de Cursos Avaliados. O resultado considera o desempenho no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ENAD de 2014. Entre as que se saíram melhor estão a Universidade Federal do Mato Grosso, a Universidade de Brasília, a de Sergipe e a do Amazonas. Para mais informações acesse portal.in.gov.br. As confederações brasileiras das modalidades olímpicas vão receber no próximo ano 131 milhões de reais para a preparação dos atletas. Os recursos são da Lei de Incentivo ao Esporte que destina 1,7% do prêmio aos apostadores das loterias federais do país ao Comitê Olímpico Brasileiro. Para distribuir os valores o COBE leva em conta as fontes de renda de cada modalidade como patrocínios e convênios com o Ministério do Esporte. As confederações escolhidas e os valores dos repasses estão disponíveis em esporte.gov.br. E o Ministério da Saúde atualizou o número de ocorrências de microcefalia relacionadas ao vírus Zika. Até o dia 19 de dezembro foram informados pelos estados 2.782 casos os suspeitos. O verão é a época em que o transmissor do vírus o Aedes aegypti se reproduz mais facilmente por causa do acúmulo de água das chuvas. Por isso o governo está intensificando as ações contra o mosquito. Em todo o país 266 mil agentes comunitários de saúde vão intensificar o trabalho para eliminar os criadouros do Aedes aegypti. Eles vão trabalhar junto com agentes de combate de endemias e com o exército e vão reforçar as orientações aos moradores e identificar focos de larvas. No período de férias e de festas de fim de ano quando mais pessoas viajam e chove mais aumentam as chances de procriação do mosquito. Nós temos solicitado a todos os estados como disse o secretário de realizar o primeiro ciclo de visitas domiciliares e visitas aos imóveis a 100% dos imóveis até o final de janeiro. contando com isso além dos agentes de combate às endemias com as equipes de saúde da família e foi publicada uma portaria pelo Ministério da Saúde estabelecendo como tarefas para as equipes da saúde da família também aquelas relativas ao controle de vetores especialmente no que se refere à orientação das pessoas para a eliminação de criadouros e à identificação de situações que podem merecer uma visita técnica diferente para a aplicação de larvicida. O Ministério da Saúde também está reforçando orientações para os hemocentros para evitar a transmissão do vírus Zika em transfusões de sangue. Os doadores que foram infectados pelo vírus não podem mais doar sangue por 30 dias depois da recuperação completa. Além disso, quem teve febre, diarreia ou manchas na pele como as provocadas por sarampo até 7 dias depois da doação deve comunicar o hemocentro. Com essa informação será possível o hemocentro como todo o sangue doado é rastreável nós podemos fazer o acompanhamento daquele possível receptor que tenha recebido um sangue doado por alguém que tenha no momento da entrevista que foi feita da doação ele não tinha nada mas que desenvolveu nos 7 dias subsequentes da doação. E atenção os agricultores têm até o dia 30 deste mês para pagar a dívida com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar o Pronaf com desconto de até 70%. Até agora dos 100 mil agricultores que acessaram o crédito pelo Banco do Brasil 30% pediram a quitação das dívidas pelo Banco da Amazônia dos 30 mil devedores 6 mil renegociaram ou saldaram os débitos e pelo Banco do Nordeste são 40 mil agricultores que podem solicitar o serviço. A segunda estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco foi inaugurada hoje pela presidenta Dilma Rousseff a obra vai garantir água para mais de 390 municípios no Nordeste setentrional onde a estiagem ocorre com frequência. A vegetação não deixa dúvidas o clima é seco nos 390 municípios nordestinos atendidos pelo projeto de integração do Rio São Francisco a falta de chuvas é frequente apesar de 28% da população brasileira viver no Nordeste a região conta apenas com 3% da disponibilidade de água e o Rio São Francisco é a fonte de 70% de toda a oferta regional Maria Madalena mora há 25 anos no assentamento Serra Negra no município de Floresta no interior de Pernambuco ela, o marido e 4 filhos produziam nas terras da família as 5 não plantam nada tá vendo as condições? tudo seco tudo morto e a roça que nós plantamos é ali mas sem água não adianta nem ir lá o projeto o projeto de integração do Rio São Francisco vai levar água a 12 milhões de habitantes dos estados do Ceará Paraíba Rio Grande do Norte e Pernambuco incluindo a comunidade de Serra Negra seu Manuel vê as obras bem próximo de casa a expectativa para a chegada da água é grande esse aí é um sonho da gente que como eu já falei a gente tem sofrido bastante e a gente espera com essa obra aí a gente vem ficar fixo na nossa terra sem poder sair e poder produzir e viver uma vida que acho que todo cidadão merece viver a comunidade rural de Serra Negra está no eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco além dela outras 121 comunidades rurais vão ser beneficiadas com a água do Rio São Francisco nesse eixo a EBV2 é a segunda estação de bombeamento de água do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco até chegar aqui a água que foi captada do rio percorreu 17 quilômetros por esse canal e o Fred vai explicar para a gente o que acontece agora Fred, o que acontece aqui na estação de bombeamento? Na estação de bombeamento a gente eleva a água em 43,1 metros com 4 bombas 7 metros cúbicos cada bomba numa primeira etapa que é o que está sendo implantado agora são duas bombas dessas daqui vai para a barragem de Braúnas depois para a barragem de Mandantes A presidenta Dilma Rousseff conheceu os dois conjuntos de motobombas instalados na estação de bombeamento que garantem a vazão de 14 metros cúbicos de água por segundo e elevam a água a uma altura equivalente a um edifício de 14 andares Ela acionou os comandos que ligam as bombas e a previsão é de que agora os reservatórios de Braúnas e Mandantes estejam cheios em mais ou menos dois meses levando a água do São Francisco por mais de 32 quilômetros Nós não vamos permitir a repetição de histórias tristes que existiam de famílias e famílias sem acesso à água embora vivendo às margens de adutoras ou barragens Não nós queremos que a água chegue nas torneiras de todas as comunidades das grandes e das pequenas dos quilombolas dos indígenas dos assentados da reforma agrária das populações rurais e urbanas Tanto aqui em Pernambuco quanto na Bahia quanto no Ceará quanto na Paraíba A água do São Francisco vai chegar sim e vai beneficiar a população que vive ao longo dos canais E essa edição do NBR Notícias fica por aqui Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil Para você uma boa noite e até amanhã e continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal o que é o que é que é o que é o que é o que é? A pera Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma